Música Munida das minhas biques Sou astronauta do amor Engenheira de ilusões Poeta da dor e da paz Munida das minhas biques Eu até que sou capaz De tomar um chá Com cometas e mel Munida das minhas biques Traçam risco no papel Da fórmula de Pascar Até o espaço sideral Eu pedi pra ser feita da poeira Do rastro da estrela Que risca o céu Na regra de três aqui dessa conta Resolvo também esse mundo real Com vagas pros sonhos que levam os cometas Dos que desejaram um outro amanhã Munida das minhas biques Sou astronauta do amor Engenheira de ilusões Poeta da dor e da paz Munida das minhas biques Eu até que sou capaz Eu até que sou capaz De tomar um chá Com cometas e mel Munida das minhas biques Traçam risco no papel Da fórmula de Pascar Até o espaço sideral Eu pedi pra ser feita da poeira Do rastro da estrela Do rastro da estrela que risca o céu Na regra de três aqui dessa conta Resolvo também esse mundo real Com vagas pros sonhos que levam cometas Dos que desejaram outro amanhã Do rastro da estrela Do rastro da estrela